DJ Ruivo é o fenômeno do terror das modinhas Eu vou te falar o que cê vai fazer E quando eu mandar, cê tem que me obedecer Então presta atenção, já vou deixar bem claro Que quando eu começo, eu não paro Então senta aí, fica bem quietinho Que eu vou rebolar bem devagarinho Você não pode me tocar, vai ter que se controlar E tem que olhar dentro dos meus olhos Enquanto eu te instigo e rebolo Você vai pirar, você vai pirar Então desce, que desce, que desce E vai rebolando até o chão Então sobe bem devagarinho Manda um quadradinho pro teu mozão Então desce, que desce, que desce E vai rebolando até o chão Então sobe bem devagarinho Manda um quadradinho pro teu mozão Eu vou te falar o que cê vai fazer E quando eu mandar, cê tem que me obedecer Então presta atenção, já vou deixar bem claro Que quando eu começo, eu não paro Então senta aí, fica bem quietinho Que eu vou rebolar bem devagarinho Você não pode me tocar, vai ter que se controlar E tem que olhar dentro dos meus olhos Enquanto eu te instigo e rebolo Enquanto eu te instigo e rebolo Você vai pirar, você vai pirar Então desce, que desce, que desce, que desce Então senta, então senta e fica bem quietinho Que eu vou rebolar bem devagarinho Você não pode me tocar, vai ter que se controlar E tem que olhar dentro dos meus olhos Enquanto eu te instigo e rebolo Você vai pirar, você vai pirar Então desce, que desce, que desce E vai rebolando até o chão Então sobe, vem devagarinho Manda um quadradinho pro teu mozão Então desce, que desce, que desce E vai rebolando até o chão Então sobe, vem devagarinho Manda um quadradinho pro teu mozão Manda um quadradinho pro teu mozão E vai rebolando até o chão Manda um quadradinho pro teu mozão E vai rebolando até o chão Obrigado.